Eu sou um aleve carreiro e vivo a cantar Com meu carro eu vou carreando pras bandas de lá Os bois vão marcando o compasso Na canva e nos cascos também Vai carro e carreiro cantando No balanço que vai e vem Roda meu carro, roda Subindo e descendo estradão Faz suas trilhas compridas Na areia branca do chão Carreiro que é bom não precisa usar o ferrão Carreiro que é bom toca o carro com o coração Carreiro que é bom não tem pressa De ir e nem de voltar Vem cá pra lá vai cantando Vem cantando dela pra cá Roda meu carro, roda Subindo e descendo estradão As suas trilhas compridas Na areia branca do chão Quem de lá vai cantando Quem de lá vai o meu carreiro Se arreparar bem Sabe se arrepar bem Sabe se ele vai ou se ele vem Porque o carreiro e o carro Tem um segredo na voz Leva alegria pra frente Deixa a saudade passar Roda meu carro, roda Subindo e descendo estradão Faz suas trilhas compridas Na areia branca do chão Subindo e descendo estradão